O que limita o seu sucesso? Para muitos, a falta de motivação é a resposta. Para outros, as distrações e o cansaço. A verdade é que ambos estão certos, porque é exatamente esses os fatores que ocupam o espaço entre você e o seu sucesso. No mundo tecnológico em que vivemos, as distrações são cada vez maiores. E a pressão psicológica em ser multitarefas, o cara que faz tudo ao mesmo tempo, também. Como resultado, o foco se torna mais difícil. Mas o que é foco? Dito de maneira simples, é ter total controle de sua atenção. É a capacidade de se concentrar em uma tarefa e eliminar da mente, naquele momento, todo o resto, seja pensamentos, sentimentos ou emoções. Além disso, ter foco está completamente relacionado ao cuidado com o corpo e sua mente. Então, quando você cuida do seu bem-estar físico e mental, eliminando as distrações, você consegue ter o aumento da sua produtividade e, consequentemente, o sucesso. Olá, aqui é o Henrique, e no vídeo de hoje vamos falar sobre como ser mais disciplinado e focado. Vamos te mostrar algumas técnicas simples e fáceis. Além disso, vamos também indicar um livro fantástico para ajudá-los ainda mais nessa missão. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo motivacional semanalmente. O primeiro ponto que abordaremos neste vídeo é elimine as distrações. Para aumentar sua concentração, você precisa evitar ser bombardeado com informações alheias a todo instante. Então, para começar, mediante uma atividade a ser realizada, escolha um lugar calmo, tranquilo e fique sozinho para se concentrar. Depois, feche os aplicativos e as redes sociais. Isso é fundamental, viu? Tente também silenciar as notificações ou colocar o seu celular no modo avião se você for utilizá-lo. Pesquisadores descobriram que a capacidade cognitiva é significativamente melhor quando o telefone está fora de vista, não apenas desligado. Então, fica a dica para você, viu? Deixe o seu telefone longe caso não for utilizá-lo. A segunda dica para aumentar a sua concentração é Defina uma prioridade diária. Tenha uma agenda e anote o que você pretende realizar todos os dias. De preferência, no dia anterior, priorize suas tarefas. Isso ajudará o seu cérebro a se concentrar no que realmente importa, fazendo primeiro as coisas mais importantes, depois as outras. E mesmo as tarefas maiores e mais importantes, divida em partes menores para que você não fique sobrecarregado. A terceira dica do que fazer para aumentar o seu foco e a sua concentração é alimentar-se bem. Você não conseguirá se concentrar se estiver com fome. O seu cérebro precisa de muita gordura para funcionar corretamente. Nozes, frutas vermelhas, abacate e óleo de coco são ótimas maneiras de obter gorduras saudáveis em sua dieta e ajudar seu cérebro a funcionar mais suavemente. Além disso, escolha alimentos que controlem o açúcar no sangue, mas que mantêm sua energia alta e alimentem o seu cérebro. Alguns exemplos são frutas, vegetais, aveia, feijão e beterraba. Você também precisa reduzir bebidas açucaradas, como o nescau, e alimentos açucarados também, como bolos e biscoitos, pois esses fazem você se sentir mais sonolento. A ciência da pesquisa descobriu que alimentos como o mirtilo, por exemplo, pode aumentar a concentração e a memória por até 5 horas após o consumo, devido a uma enzima que estimula o fluxo de oxigênio e sangue para o cérebro, ajudando na memória, bem como na nossa capacidade de focar e aprender uma nova informação. A dica número 4 é Faça pequenas pausas. Quando você passa longos períodos se concentrando em uma tarefa, seu cérebro tende a diminuir o foco. Então você começa a sentir cada vez mais dificuldade em se dedicar a tal tarefa. Pesquisadores descobriram que nossos cérebros tendem a ignorar fontes de estimulação constante. E galera, falando sobre pausas, aqui no canal temos um vídeo incrível que fala sobre a técnica Pomodoro. Essa técnica aborda a importância das pausas cronometradas. O link desse vídeo está na descrição do vídeo e passando agora nos cards. A quinta dica é Tenha boas noites de sono. Uma das consequências da falta de sono é a perda da concentração. Quando você não dorme o suficiente, você fica sonolento e desanimado para realizar as tarefas do dia a dia. A sexta dica é Experimente uma pequena quantidade de cafeína. Se você estiver se sentindo cansado, pegue uma xícara de café ou outra substância com cafeína. Estudos sugerem que a cafeína pode, em doses moderadas, ajudar a aumentar o foco. A sétima dica, e não menos importante, é Não seja multitarefas. É verdade que no primeiro momento, realizar várias tarefas ao mesmo tempo nos faz sentir produtivos. Mas a verdade é que isso reduz nossa capacidade de foco e memória, além de diminuir a nossa produtividade. E isso, por sua vez, leva ao esgotamento. Por exemplo, evite ouvir músicas ou ver TV enquanto estuda. Ah, e só um detalhe, viu? Músicas clássicas ou instrumentais estão liberadas. E dinâmicos, antes de passarmos para a oitava dica, queremos deixar o link do livro O Cérebro com Foco e Disciplina, do Renato Alves. Sabe aquela sensação de, no final do dia, você se sentir fisicamente bem, mas mentalmente esgotado, sem a mínima disposição para fazer as suas atividades? Então, Renato Alves, especialista em memória e na mente humana, ensina neste livro como descobrir o que era possível quebrar esse padrão. Você vai aprender com exemplos reais as 11 metas que você pode e deve cumprir, como conquistar o controle da sua vida e a chave dos seus sonhos. O link dele para a compra está na descrição do vídeo. Compre sim o que Sol Dinamicamente consegue para você, viu? Bom, a oitava e última dica para aumentar o seu foco é treine o seu cérebro. Existem pesquisas científicas que mostram evidências sobre a capacidade das atividades de treinamento cerebral para melhorar as habilidades cognitivas, incluindo a concentração em adultos. Esses jogos, como por exemplo xadrez e quebra-cabeças, podem ajudá-lo a melhorar suas habilidades em resolver problemas e sua memória de trabalho a curto prazo. E não se esqueça, você é o seu bem mais precioso, invista em você mesmo, dedique-se, tenha foco e seja persistente. Assim, o seu sucesso será inevitável. E aí dinâmicos, gostaram do vídeo? Me conta aí nos comentários se você se considera uma pessoa focada e disciplinada. Grande abraço e muito obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho